Vamos acabar logo com isso. Vamos, vamos. Round 2. Fight! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Final round! Fight! Tchau! 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 Tauja lo que tem conforme a done Aphrodon. Vida! Tchau! . diás! Tchau! J-R Round 2 Fight Fight Run Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh Well to fight Oh Get ready for the next battle Well one Oh Oh Well to fight Oh 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 Você ganha! Prontos para a próxima batalha! Eu não vou precisar de ajuda. Eu não vou precisar de ajuda. Prontos para a próxima batalha! Você ganha! Pode ir, pessoal! Você ganha de perdão! Você ganha! Deixar de rade! Você ganha! Você ganha!